Salve galera, meu nome é Marcos Cunha Ribeiro, mais conhecido como Marcos ET. Tenho 48 anos de idade e pratico skate desde 76. Tudo que tem no universo do skate, espaçonave do ET. Mostrar a evolução, pessoas interessantes, todos convidados a entrar e invadir o meu acervo. Salve galera, espaçonave do ET decolando. Todos prontos para embarcar nessa nossa jornada. Hoje assistiremos a um vídeo da extinta marca paulistana Alva. Um vídeo de 1994. O legal dessa fita é que poderemos conhecer pistas que não existem mais. Pistas que fizeram personagens como Lincoln Humeda decolarem mais do que nunca. Digo Menezes conhecerem o Estelato Mundial. E Geninho está na Rede Globo até hoje mostrando o seu potencial. Vários skatistas, várias manobras. É muito legal. Temos praça Roosevelt, Zeny Skate Park, o Museu do Ipiranga. O lugar onde o pessoal frequentava, onde havia um street skate da época. Outra coisa que é para entender esse vídeo são calças largas. Onde vai ver todo mundo tem calças muito largas. Skates finos. Roda minúsculas, rodinhas. 40 anos, 40, muito pequenos. Então, meu, é um vídeo interessante. Cuidado do seu vídeo de 20 anos atrás, tem muita manobra atual. E muitas pessoas que aparecem aqui estão até hoje representando. Tanto profissionalmente, quanto em sessions old school. Ou em sessions pelos países afora e pelo mundo afora. Galera, vamos curtir então esse vídeo da Alva. Skateboarder na rua. Skateboarder na rua. Skateboarder na rua. Skateboarder na rua. O que é isso? 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 O que é isso?